Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker, que garante a você grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nós temos aqui o nosso cupom, que é Godoy1x, que garante a você bônus de até R$ 1.500. Depositando R$ 50 retorna R$ 100, depositando R$ 100 retorna R$ 200, até R$ 1.500 com o nosso cupom aqui, Godoy1x. O link está na descrição do vídeo para você baixar, fazer o seu download, fazer o seu depósito da 1xBet e garantir no site da 1xBet aqui, Godoy1x, bônus em dobro. Minha opção é evidente, Red Bull Bragantino e Flamengo, vamos de Flamengo, Grêmio e América Mineiro, Vasco e Goiás, Coritiba e Internacional, fechando essa rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada do Campeonato Brasileiro, que ontem o Bahia venceu o Palmeiras, o que dá inclusive ao Flamengo nesse jogo contra o Red Bull Bragantino uma oportunidade, em caso de vitória, consiga alcançar ali e igualar na pontuação com o Palmeiras. Então é muito, muito importante. O futebol volta, o Flamengo retorna, 9h30 da noite, jogo fora de casa, historicamente é um jogo difícil. O Red Bull Bragantino tem sido um adversário de gesto, chato para o Flamengo. Vai acumulando ali um jejum, o Flamengo há muito tempo, não vê esse fora de casa o Red Bull Bragantino. Coincidentemente, durante todos, desde que virou o Red Bull, o Flamengo sempre enfrenta o Bragantino com alguns desfalques, hoje, né, mais uma vez, terá alguns desses desfalques, vamos debater bastante e retorna nossas lives, pré-jogo e pós-jogo. Então, 8h35, o nosso encontro marcado, teremos a escalação do São Paulo aqui na mão, e a gente vai e debate bastante sobre o Flamengo. Então você já está convidado aqui, 8h35, nossas lives retornando. Vamos falar sobre esse jogo, que o Flamengo tem esse caráter de importância, por causa da derrota do Palmeiras, então é uma oportunidade. Só que ontem também, após o jogo do Fluminense contra o Atlético Mineiro, o Filipão e o Rodrigo Caetano, acabou ali, eles falaram sobre o Alan. Possível reforço do Flamengo, não é à toa que já vai entrando, estava buscando imóveis aqui no Rio de Janeiro, apartamentos aqui no Rio de Janeiro. E, por todas as respostas deles, os indicativos ficam muito evidentes. O Filipão falou, se o jogador quiser sair, que saia, que ele não vai criar nenhuma objeção à saída do jogador, agora já avisou que, caso perca um jogador numa determinada posição, seria importante uma recomposição. Então ele já está pensando, né, um passo à frente. E, o Rodrigo Caetano, a resposta que eu vou trazer aqui pra vocês, ela é bem explícita, que fica bem claro qual é o recado, né. E, abrindo aspas aqui, a fala do Rodrigo Caetano, a questão do Alan não está definida, não significa que ele fica ou que sai. O clube realmente tem suas necessidades, os torcedores têm suas preferências, o Alan é um jogador extremamente vencedor. Mas, muitas das vezes, para manter um elenco como o nosso, você tem que sacrificar determinados atletas. Né? Eu acho que acaba ficando explícito, então vamos acompanhar aí qualquer novidade sobre o Alan no Flamengo. Vamos lá, vamos falar sobre esse Flamengo que vai a campo. Os colegas do GE acabaram trazendo uma escalação, alguns outros colegas atrás. O Flamengo tem alguns problemas, questões físicas, né, acaba sendo uma escalação onde o critério físico, né, a questão da fisiologia, jogadores de seleção, retor, vai acabar pautando muito a escolha do Sampaoli. Mas o que a gente deve esperar, e aí é um tema muito legal, o que a gente também deve esperar desse Flamengo após esse período aí da data FIFA, o Sampaoli meio que ali pôde treinar o Flamengo durante oito dias, é pouco. A verdade é essa, mas é uma, a demanda, né, que o futebol brasileiro permite oito dias de você ter de sequência. É uma mini intertemporada e isso é muito bom. O que eu, William, espero para esse jogo que começa às nove e meia? Um Flamengo com recuperação física nesse tempo. Eu acho que é um período para você ter uma recuperação física. Por exemplo, o Gabigol que está fora da partida está lá fazendo reequilíbrio muscular, então tirou esse tempo para fazer um equilíbrio que está precisando, para não ter essa falência durante a temporada, uma possível lesão. Então tu vai ali ajustando a questão muscular. Alguns outros jogadores estão assim. Eu vejo o Flamengo com a expectativa de mais intensidade, de mais intensidade, por consequência de ter mais intensidade é mais competitividade. E por que ter mais intensidade? Porque você consegue fazer estabelecer uma oxigenada física. Eu acho que mais do que uma questão tática, que dificilmente oito dias você consegue criar circuitos mirabolantes, algo muito fora da curva, o futebol não é assim, mas você consegue evidentemente dar uma recuperação física. E o Flamengo com mais intensidade, na minha visão, na minha visão, o Flamengo mais intenso, o Flamengo bem fisicamente, é um grandíssimo passo para um Flamengo mais competitivo, para um Flamengo sendo ainda mais protagonista. A gente já viu, já tivemos experiências anteriores, já vimos jogos anteriores, onde o Flamengo mal fisicamente, o Flamengo sem intensidade, o jogo dele, por mais que tenha mais qualidade técnica adversário, fica difícil, é um fator dificultador ao Flamengo não ter muita intensidade e estar mal fisicamente. Isso aí fica claro, apesar dele ter mais imposição técnica do que a grande maioria dos seus adversários, mas ele precisa ter uma competitividade, estabelecer uma régua física também de alto valor. Então, eu creio que isso pode ser determinante nesses oito, nessa data FIFA, e nesses oito dias que o Flamengo tem se preparado, reestabelecer uma condição intensa, porque perde o jogo do São Paulo, não é mesmo? Sobre a escalação, uma provável escalação, tem duas modificações, tem algumas modificações, mas teriam duas escalações diferentes, seria o Matheus, Matheus Cunha no gol, a linha de defesa não tem dúvida, é o Wesley, Fabrício, Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, fala-se muito do Flamengo jogando com três zagueiros. Sim, três zagueiros jogando o jogo, mas não necessariamente você tendo três zagueiros na sua formação, porque eu creio que o Flamengo teria, então, o Léo Pereira fazendo ali o lado esquerdo, como um lateral esquerdo, um lateral esquerdo defensivo, porque até então o corredor de ataque daquele lado, fazendo ali meio que um ponta, com o Flamengo atacando, seria o Everton Cebolinha. E a outra possibilidade é do Everton Cebolinha ser meio que um ala, mas no momento que o Flamengo perde a bola, ele faz a recomposição ali, nada muito diferente do que a gente já não tenha visto, então seria ali os três zagueiros, mas o Léo Pereira passando para a lateral esquerda na fase do Flamengo ali, beleza? O meio campo com o Thiago Maia e o Vitor Hugo, o Pulgar é um desses, assim como o Ayrton Lucas, que está fazendo esse bate-volta pelas suas seleções, então acaba sendo uma dúvida. Mais à frente, a Rascaeta pelo lado direito, como a gente já viu também ele jogar, inclusive foi contra o Fluminense, trouxemos o vídeo falando sobre, o Gerson jogando um pouquinho mais pelo lado direito, não como um ponta pelo lado direito, mas um pouquinho mais pelo lado direito. E lá na frente, o Pedro, como homem de referência, teve poucos minutos na seleção brasileira, estando bem fisicamente, é evidente que o São Paulo vai colocar. Se, caso não possa, inclusive como foi treinado, a Rascaeta jogando como um falso 9. E aqui vamos trazer aqui na prancheta, para a gente entender esses aspectos desse Flamengo, que seria então aqui, com o Léo Pereira, apesar dos três zagueiros, Léo Pereira e Davi Luiz Fabrício Bruno, aqui o Wesley, o Gerson por dentro, aqui o Everton Cebolinha, como esse ponta esquerda, na hora de recompor, aí sim ele pode se transformar então nesse ala, fazendo essa função um pouquinho mais híbrida, com o Vitor Hugo, Thiago Maia, a Rascaeta, e o Pedro, o homem de referência. Uma outra possibilidade que acabou sendo levantada e treinada, com a Rascaeta como um falso 9. Aí o time já tenta, já tem, obviamente, tem maior compactação, maior aproximação, já tem menos essa verticalidade, essa profundidade, não tem essa profundidade, com a Rascaeta como um falso 9. Agora o importante também é ele não ficar encaixotado, caso jogue como falso 9, é que é uma posição que ele já jogou, mas não é tão simples assim, para que ele possa participar dessa criação. Afinal, é um jogador de maior técnica, de mais qualidade, para conseguir criar uma oportunidade, sendo um falso 9, tem que aproveitar muito bem os espaços. E fala-se também do Bruno Henrique, seja ali como um ponta, ou seja como um jogador de maior referência, que esse caso seja uma opção do Sampaoli, uma questão um pouco mais física, dele estar bem ali, apto, para se fazer esse jogo, que na minha opinião é um jogo difícil, é um jogo onde o histórico, não é para o Flamengo um tanto complicado, um jogo fora de casa contra o Bragantino, agora aqui é fundamental. Cara, estávamos ansiosos, estávamos já com saudade de ver o Flamengo voltando a entrar em campo, volta então 9h30, e volta também então a nossa live, então anota aí por volta de 8h35, aí a gente debate sobre esse Flamengo, debate sobre os possíveis reforços, debate sobre os reforços já, a gente vai e bota o nosso papo em dia, então anota aí 8h35 o nosso encontro. Um grande abraço a todos vocês, até logo mais então, retorna o Flamengo no Campeonato Brasileiro, e abre um parênteses, caso de vitória, já iguala a pontuação com o Palmeiras, não tem pressão não, imagina, um forte abraço a todos, até logo mais, tchau, tchau.